Tá conosco o Galinho Zico, Zico, ídolo do Flamengo, Zico, ídolo da Udinese, ídolo da Seleção Brasileira, o meu maior ídolo no esporte, viu Arthur Covri? Maior que... Ah, mas maior que o Rogério Sene? Porra, você é São Paulino? É, mas quando o Rogério Sene estreou no São Paulo já era moço grande. A época de você ter ídolos é quando você é garoto. E o Zico foi o meu ídolo de garoto, o maior de todos. Nunca falei isso pro Zico, falo hoje. E no final da entrevista vou contar uma história divertida aqui, mas muito triste, envolvendo essa minha relação. É, foi triste pra mim na época, mas agora que já passou a divertida. Ô Zico, bom dia Galinho, obrigado pela presença aqui da Band News FM. Bom dia Megali, bom dia o Xará Arthur, bom dia Sheila, Carla, todos aí da Band News. Bom dia. É um prazer grande bater um papo aí com vocês num momento aí complicado e triste pra quem ama futebol, quem gosta do futebol. E muito obrigado pelo carinho, viu Megali? Vou contar a história mais tarde, Galo. Agora eu queria falar do Maradona. Você e ele tiveram uma trajetória muito parecida, né? A sua primeira Copa foi em 78, a dele deveria ter sido. Você deixou o maior clube do Brasil e foi pra um clube de pequeno porte da Itália e lá fez muito sucesso, mudou a história desse time, da Udinese, e o Maradona fez o mesmo com o Napoli. Na época, eu contava aqui mais cedo, não havia discussão se Maradona era melhor que Pelé, se o Pelé era melhor que Maradona. A discussão era quem é melhor, Zico ou Maradona. Como é que foi a sua trajetória em paralelo com a de Maradona e o que é que você mais lembra do camisa 10 da seleção argentina? Quiseram sempre colocar em pauta essa questão de uma rivalidade, né? Já existe a rivalidade Brasil e Argentina. Então, aí, nós da mesma geração, eu sempre considerei o Maradona melhor da minha geração. Ele era um jogador espetacular, um cara que encantava e vi momentos dele fantásticos na Argentina, mas depois que ele foi pra Itália, mais ainda. Então, acabei me tornando amigo dele. Eu acho que pelos problemas, ele nunca negou lá o amor dele pelo Rivelino, né? Que era o ídolo dele, mas criavam muitas situações complicadas entre ele e o Pelé e tal e muitas vezes os dois se deixaram levar por isso. E eu acabei tendo um relacionamento com ele muito bom, maravilhoso, né? Eu o conheci de perto, era um cara muito generoso. Infelizmente, no momento do auge dele, acabou escolhendo outros caminhos e isso complicou um pouco a vida dele, mas a gente sempre teve um tratamento de muito respeito. Eu joguei contra ele a primeira vez com a seleção da FIFA de 78, né? E contra o Argentina campeão do mundo, isso foi em 79, era o time campeão do mundo com o Maradona. E foi a primeira vez que nós nos enfrentamos. E dali em diante foram diversas vezes e tal, mas sempre como só rivais, não como inimigos. Ele veio, um convite, quando eu voltei da Itália para o Flamengo, ele veio jogar o jogo dos amigos, depois veio no jogo das estrelas, o jogo que eu faço todo final de ano. E nos encontramos em diversas vezes, Copa do Mundo e tal, e ele, quando eu estava machucado em 86, ele mandou mensagem para mim, de pronto restabelecimento. Então, sinto muito, mas muito mesmo, pelo que eu acho que ele tinha muita coisa ainda de importante para o futebol, pelo que ele fez, né? O cara que fez muito. E eu acho que muita gente vai ter agora, com a morte dele, a dimensão do que ele representava lá para o povo argentino. É, numa das últimas entrevistas, talvez a última, né, Arthur Alclarim, o Maradona, muito emocionado, ele era um cara emotivo mesmo, mas estava especialmente emocionado nessa entrevista, se perguntou, respondendo ao repórter, se ele seria amado no futuro, quando ele deixasse esse plano. Pena que ele não está vendo, né, o que está acontecendo no Nápoles, na Casa Rosada. Ô Galo, agora, vocês jogaram muitas vezes um contra o outro, agora, para a sua sorte, para dele também? Nem você tinha que marcar ele, nem ele é você, né? Cada um com a sua 10. É verdade, a gente, e primeira vez que ele jogou contra mim na seleção argentina, ele jogou com a número 6, cara, não foi nem com a número 10. E ele, a gente se cruzava pouco, né, no campo, então era melhor, né, eu não me arriscava, já deu, talvez eu tenha dado mais combate nele do que ele a mim, porque eu jogava mais, muitas vezes, mais recuado, um pouco no meio, ele vinha lá buscar, então eu tinha que dar combate a ele, mas, compadre, não vem querer me dar drible não, fica na tua lá, que não vai ter forra. Por falar em um desses confrontos, Zico, eu queria até confirmar com você duas informações, o último jogo, o último confronto entre vocês na Itália foi aquele 2x2, o Dinesi e Napoli em 85, e foi o seu último jogo no futebol italiano também? Foi, foi o jogo, foi o jogo do treinamento dele da mão de Deus, né? Porque nós estávamos ganhando de 2x1, e faltava, assim, 2x3 minutos, e o Bertone encabeçou a bola na trave e voltou para ele, e ele deu um soco na bola e fez o gol do empate. Eu brinquei com ele, muitas vezes eu falei, você treinou lá em Udine para depois fazer na Copa, né? Então, eu ali apelei muito com o juiz, quando o time, no caminho para o vestiário, aquele era o último jogo, o penúltimo jogo, a gente ia ter mais um jogo fora, mas a gente já estava livre do risco lá de rebaixamento, aquela coisa toda, e eu tomei uma suspensão de 4 jogos, então aquele jogo foi o último meu oficial lá na Udinez. Ô Galo, em 86, já que a gente falou da mão de Deus aqui, você estava lá com a seleção brasileira, o Maradona dando aquele show com a seleção argentina, eu estou procurando aqui os cruzamentos, mas eu ainda não encontrei, não sei se o Brasil enfrentaria, se passasse pela França, a Argentina na semifinal, ou se na final? Não, na final, a gente enfrentaria a Alemanha. Isso, a Alemanha na semifinal, e aí a Argentina na final, que final seria essa? E vocês estavam vendo esse jogo na concentração, vocês viram ao vivo, aquele show do Maradona? Eu não lembro não, não lembro não, a única coisa que eu lembro ali é que quando eu fui dirigir o time do Goa na Índia, um dos comentaristas, a gente sempre conversava lá, era um ex-jogador da seleção inglesa que estava naquele jogo, e ele não viu nada a respeito daquela, aquele famoso gol com a mão, ele disse que ele estava dentro do campo, estava no lance, mas não chegou, não viu o que tinha sido com a mão não, todo mundo falando, então o cara era maestro mesmo. Mas você não lembra do momento, mas como é que eram as repercussões ali na concentração sobre a atuação do Maradona com a seleção argentina? Vocês olhavam e falavam, pô, a gente vai ter que pegar esse cara na final, ele está comendo a bola, como é que vocês, entre si, falavam da atuação dele na Copa? Ah, a gente não tinha problema com a seleção argentina não, viu? A gente, eu, modéstia à parte, nunca fui derrotado pela Argentina, né? Então, jogar contra a Argentina, a meu saldo era muito positivo, então não tinha preocupação com a Argentina não. Gostava até de jogar. Aliás, contra qualquer um sul-americano, o retrospecto é só de vitórias. E não tive nenhuma derrota aqui pela seleção brasileira na América do Sul. Ele pode falar isso, né? Para quem ligou o rádio agora, a gente está conversando com... Que moral, hein? Que moral. Por quê? A gente está conversando com o Zico. Só isso. Só isso. Aqui na Band News FM, Arthur Covri. Claro que o Zico contra o Paraguai, eu não lembro em que ano, fez um gol de Almanac. Era um gol que eu, garoto, tentava imitar seu canhoto também, né? Tenho mais ou menos a mesma habilidade do Galinho. Lembra desse gol, Zico? A gente imagina. Foi no... que era uma Copa América, você levantou a bola com a costa do pé esquerdo e antes que ela caísse no chão... Pé direito, né? Pé direito. Pé esquerdo é uma maladona. É, foi com o pé direito, né? E emendou antes que ela caísse no chão. Foi. Foi o jogo das eliminatórias lá no Paraguai. O Leandro me deu um passe, eu vinha na corrida, só que o campo era muito ruim. E a bola quicou. No que ela quicou, eu passei na bola, mas consegui puxar com o calcanhar. E o zagueiro vinha, ela passou por cima da perna dele. E aí eu, sem deixar cair, bati no... Bati de primeira no canto e aquele gol ali praticamente não só deu a vitória naquele jogo, mas também a classificação, porque a gente ia ganho da Bolívia e ia jogar por um empate no Brasil para se classificar para a Copa. Zico, sabe o que eu queria te ouvir? Eterna discussão e ela nunca vai morrer, essa nunca vai morrer de quem foi maior do que quem, né? E aí rende para mais um século aí o debate. Mas eu queria te ouvir sobre o Maradona como personagem, não como jogador, mas como personagem da história, né? Claro, a principal atuação dele como jogador. Mas o Maradona, uma figura extremamente marcante, eu estou lendo as mensagens dos nossos ouvintes, e os ouvintes estão falando assim, mas ele não era exemplo para ninguém, até em função da relação com as drogas e tal. Mas como personagem da história, por ser tão controverso pelas posições políticas, aliás, sempre se posicionou muito politicamente, porque foi preso pela relação com as drogas também, queria te ouvir sobre esse personagem da história. É, né? Mas eu acho que isso aí acaba ficando tudo em segundo plano, né? Porque ele fez tanta coisa no futebol, né? Para, eu acho que mais para o povo argentino. O povo argentino é agradecido a ele por estar vivendo num momento complicado, e ele ter ajudado a dar uma das maiores alegrias para o povo, um povo tão apaixonado como o futebol. Então, o argentino não, sabe, está muito preocupado com essa questão da vida pessoal dele, está preocupado com a entrega dele, a camisa da seleção argentina. Então, isso marca muito, né? Aquela coisa do patriota, aquela coisa que veste com orgulho, com amor, a camisa da seleção do seu país. E eu acho que isso ultrapassa, principalmente lá na Argentina. Agora, é lógico que os outros países adversários querem tudo completo, né? Aí entra mais a questão das posições políticas, da questão do exemplo pessoal contra a questão das drogas. Eu acho que isso foi muito ruim para ele, até mesmo num momento de recuperação, né? Porque você, num momento que precisa recuperar de uma situação grave, você precisa estar com a saúde em dia. E eu acho que isso faltou no momento mais importante para ele, devido ao passado dele. Então, é lógico que ele, sem dúvida, é um grande personagem do mundo, porque ele é... O personagem é aquele que é falado por tudo. Ele, na Argentina, por mais coisas a respeito do futebol, em outros países, por outras coisas também. Entendeu? Então, eu que conheci de perto, era um cara generoso, de bom coração, um cara que, à parte, se estivesse num estado normal, era um cara dócil, bom de se bater papo, de se conversar. E, graças a Deus, todas as vezes que eu estive com ele, ele estava dessa maneira, né? Muito autêntico, né? Autêntico, de verdade. Gostassem ou não, né? Gostassem ou não. Exatamente. Eu acho que isso é o importante da personalidade dele. Era um cara que falava aquilo que ele achava, o que ele pensava, independente dele ser uma figura de estar querendo manter uma imagem boa ou ruim e tal. E ele era um cara autêntico. A palavra certa é essa. Posso colocar um outro termo aqui? Selvagem. Ele tinha aquele talento que nasceu com ele, era um dom, aquilo que ele fazia com a perna esquerda. E ontem, Zico, eu ouvi o Galvão Bueno falando algo que me chamou a atenção, me despertou aqui uma reflexão, queria te ouvir sobre isso também, que é o seguinte, o Maradona, ele fazia parte de uma geração que aprendeu a jogar bola na rua, solto, é aquela coisa do talento aflorar naturalmente. E aí foi jogado nesse meio do futebol e continuou com essa coisa bem selvagem. Hoje em dia, até mesmo nas periferias, né? Não faltam escolinhas de futebol, olheiros, empresários. Então é um ambiente muito mais controlado, em que um talento como esse vai demorar para aparecer. Falta bola de meia. Falta bola de meia, é isso. Falta paralelepípedo. Então é colocar o Maradona nesse contexto e comparar com o perfil dos jogadores atuais. Será que a gente vai voltar a ver, não vou dizer o Maradona, porque isso acontece uma vez na história provavelmente, mas assim, essa coisa mais selvagem, mais autêntica, será que vai voltar para o futebol mundial? É muito mais difícil, né? Principalmente que os campos acabaram, né? Os campos de pelada, os campos de rua. A gente voltava para casa com a cabeça do dedo reventada, né? E não tinha essa de jogar, de chuteira, colorida, tênis, bonitinho. Era descalço mesmo, na rua, como... Não sei se foi o Arthur Omegar, eles falaram da questão do paralelepípedo, tabelar com a parede, essas coisas todas. Então, na nossa época, os campos eram ruins também. Então, aqueles que jogaram pelada se davam melhor, porque a bola não vem como... Ela vem hoje, os campos maravilhosos. Não tem buraco, o campo sintético também, hoje, que é a maioria. Eu acho que as escolas de futebol, elas também podem fazer um belo trabalho. Eu tenho escola de futebol, e a gente dá oportunidade a muita gente, porque você não tem os campos para a prática. Então, você tem que ter alguma coisa para jogar bola, motivar os garotos a jogar bola. Então, nem que seja num campo sintético, os meus lá têm campo sintético e tem a grama. Então, a gente procura dar essa oportunidade, essa chance, eles vieram ocupar esse espaço. Se tivesse lugar para se jogar pelada, eu tenho certeza que as escolinhas de futebol seriam nos campos de pelada. Zico, para encerrar mais uma, você gravou um vídeo nas redes sociais dizendo que o Maradona entra para a lista dos cinco maiores, né? Garrincha, Cruyff, Pelé, Beckenbauer e Maradona. Tem ordem nessa lista aí, não? Ah, tem. Pelé? Tem, sim. Pelé, Garrincha, Maradona, Cruyff e Beckenbauer. E você entraria onde, Zico? Nada, eu ficava no banco lá, aplaudia. Ô, Galo, deixa eu contar a história aqui. Já falei que o meu grande ídolo de infância era o Zico, embora são paulino, eu era meio flamenguista também, por causa do Zico, né? Quando parou de jogar, o meu interesse pelo Flamengo desapareceu. E quando eu tinha sete, oito anos, meu pai me levou até o Rio de Janeiro. A gente foi de Trem da Prata. Ainda tinha o Trem da Prata. Olha como a gente está ficando velho. E meu pai me levou para ver um treino do Flamengo na Gávea. E eu vi aquele treino, e eu tenho foto com os jogadores. Estava usando a camisa reserva do Flamengo, aquela branca, com as mangas rubro-negras. E à medida que os jogadores iam saindo, meu pai abordava e falava, tira uma foto com o meu filho, a gente veio de São Paulo e tal. Ô, Galo, tirei foto contigo, tirei foto com o Adílio, tirei foto com o Leandro, tirei foto com o Moza, com o Bebeto, garotinho. Tirei foto até com o Márcio Braga. Todo mundo. Que time ruim esse, hein? É, timeco. Mas a foto que me interessava era do Zico. Aí voltamos para São Paulo, vamos revelar o filme. A foto do Zico queimou. Só essa? Cara, palavra de honra. Eu conto essa história, todo mundo acha que eu não tirei foto coisa nenhuma. Tirei. Meu pai é testemunha lá. Agora a gente vai tirar uma foto aqui contigo, Galo. Não seja por isso, é isso. Pronto. Zico, Megali e Sheila, estou tirando. Ah, o Zico está sorrindo. Olha lá, Megali, faz X. Galo, faz 35 anos que você está me devendo essa foto. A gente está tirando uma foto minha agora, junto com o telão aqui. Pronto, sonho cumprido. O Zico fez até... Deu um sorrisinho, gostei. Cara de foto. Manda para mim aqui depois, tá? Ah, tá, pode deixar. Galinho, obrigado pela entrevista. Um abraço. Espero que a próxima vez que a gente converse seja numa ocasião mais feliz. Um beijão para você. Se Deus quiser. Um grande abraço aí para vocês. Tudo de bom. Se cuidem. e que nosso querido Diego descanse em paz e Deus conforte a família lá de todos. Um grande abraço aí para vocês. Foi um prazer. Um bom dia aí para todos. Obrigada. Bom dia. Um grande abraço. Obrigado.